Música Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Missionários Redentoristas, em seu bonito livro Glórias de Maria, traz esta expressão para a nossa oração. Maria é nossa mãe espiritual. Ao aceitar a maternidade divina, Maria faz com que todos aqueles que serão discípulos de Jesus tenham nela o modelo da vida nova que o Cristo nos traz. Se o pecado em Adão trouxe a morte, a obediência de Jesus ao Pai é o caminho para a vida. O próprio Cristo disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Por isso dizemos com muita propriedade que Maria é nossa mãe espiritual, pois ao gerar Jesus, ela também gera em seu coração todos aqueles que pela fé nascerão para uma vida nova. Uma vida onde o pecado não tem mais o domínio, mas sim a graça de Deus. Por isso todos nós que somos devotos de Nossa Senhora, em todos os momentos precisamos recorrer a ela e pedir que ela seja o nosso auxílio espiritual. Acima de tudo, na alegria e na disponibilidade do coração, em fazermos em todos os momentos a vontade de Deus. E é justamente no fazer a vontade de Deus que está a grandeza da maternidade espiritual de Nossa Senhora para a vida de todos os cristãos. Quando o nosso coração se dispõe a fazer a vontade do Pai com coragem, sem reservas, realizar a vontade de Deus com a vida, então nós nascemos para a dimensão da vida espiritual. E temos no Cristo a plenitude da imagem do homem novo. Por isso convido sempre você a olhar para Nossa Senhora, em todos os momentos de sua vida de oração, de ação pastoral, de convivência em família, de relacionamento em comunidade. Nossa Senhora, que é a nossa mãe espiritual, ela nos ensina a acolher Cristo em nossa vida e a colocar nossa vida no coração de Deus. Recorra então a Maria e deixe ela ser um bonito modelo para a tua oração, para o teu crescimento espiritual e para a sua santidade de vida. Por isso nós olhamos para Nossa Senhora com muito carinho e pedimos que ela, como nossa mãe espiritual, interceda a Jesus por nós. Ele que é o nosso socorro. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Amém.